Fala seus caras de pescoço tubarão trazendo pra vocês mais um vídeo de Hungry Shark World E hoje nós vamos conseguir completar nossa missão aqui que é das 90, 100 engrenagens, tá faltando 3 E hoje eu vou com esse tubarão aqui boladão aqui ó galera, esse aqui galera, esse mesmo aqui Nós vamos com tudo então, sem dó nem piedade, buscar essas 3 engrenagens E vamos trazer aqui a premiação aí ó, ó moleque, 10 geminhas aqui, vamos pra quanto? 124, mais 20 geminhas aí por causa desse evento ó, 144 geminhas ó, 1144 gemas Mas galera, vamos com tudo aí, vamos com o oceano aqui galera, pra gente poder pegar as engrenagens aqui ó Esse aqui é o evento o que? Não vou participar desse evento aqui cara, tubarão e elefante Que eu quero buscar nosso objetivo aqui que é esse daqui, então vamos lá galera, vamos lá Vamos com tudo galera, vamos com tudo que a gente vai fazer gameplayzinha aqui Brota aquele like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? E outra coisa galera, postei um vídeo topzera de um jogo novo aí Vai ficar aí no canal aí, assiste o vídeo de hoje aí que eu postei tá galera? Vai lá no canal e assiste que o joguinho é maneiro de sobrevivência Multiplay, PVP, a porra toda galera E vamos lá, o canal 2 também tá aí na descrição, beleza? Canal 2, conto com o apoio de vocês, dá a ditada lá pra assistir o canal 2, valeu? Vamos fazer o canal 2 crescer galera, vamos fazer o canal 2 crescer Tô postando... É... Brawl Star nele galera, tô postando Brawl Star e vamos que vamos, tá galera? Vamos descendo aqui ó, cara tá muito rápido esse tubarão, cara Esse tubarão aqui tá... Do capiroto, mano, cara essa tartaruga aí mano, porque a gente não consegue pegar Desengrenagem galera, desengrenagem tem que vir aqui pra baixo aqui ó Sempre tem engrenagem pra cá, entendeu? Vamos lá, vamos lá, sem dó nem piedade aqui Pegar a porra toda aqui ó, pega essa tarraia aí safada aí Porque quando a gente é pequeno fica se focando a gente, tá? Boa trevinho, isso aí garoto Opa, tem uma paradinha aqui? Tem uma paradinha pra cá ó, ó Vamos pegar aqui, ah, isso aí ó Não, pensei que aqui ia ter uma engrenagemzinha e não teve nada Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, show Isso aí garoto Hihi, moleque Nossa, os tubarãozinhos não deixam nada pro tubo aqui Ele sai pegando tudo mano, sai pegando tudo Pegamos um baúzinho aqui pro tubo aqui ó Beleza, vamos descer É, não tá vindo engrenagem aqui não hein Quebra aí galera, quebra aí ó Pega essa relulinha aí Sapeca elas porque a gente não tem Tem pena delas não, cara Aquele espaço ali do foguito ali é fogo né, cara Porque ali é complicado Outro baúzinho aqui ó galera Outro baúzinho aqui ó Pegamos uma engrenagemzinha ali ó, boa Quebra aí ó, pega esses tubarão martelo todinho aí ó Que moleque, aí sim Aí eu senti firmeza na parada mano Pegamos ali bonito ali a Engrenagem, vamos, vamos, vamos por aqui galera Vamos por aqui Opa, tá cuspindo o que ali ela Beleza, pegamos um bagulhinho aqui Vamos aqui ó Porque aqui a gente vai rapidinho aqui ó Beleza, show Pega eles aí ó Pegamos a letra aqui Ela tá fazendo vapor na gente, cara Tá fazendo vapor na gente, beleza Vamos aqui por cima Ele fica travado Porque ele é muito grande né, cara Ih, cadê ali o bagulho de... Vamos por cima galera Vamos por cima Cai aí ó Cai aí já mastigando geral Cai já mastigando geral Boa garoto Isso aí ó Vamos pegar esse... Isso aí ó Pegamos um cará Explodimos ele com violência Explodimos com maldade Ah, olha o baleão grandão aqui ó Ficou top hein galera Ficou top tudo Opa, opa, opa Pega eles aí Beleza A gente não pode cair nessa rula, cara Quando cair nessa rula aí é complicado né Pega esse lixo todinho ali ó Cadê o carinha do... Vamos lá, vamos lá Pega aí ó Show, show Vambora Vamos pegando todo mundo aqui galera Vamos pegando todo mundo aqui ó Cadê eles? Uh 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 Eu não tenho... Eu sou cruel mano Caraca Olha que a gente... Caraca Olha isso Malandro Caraca Se eu conseguir tirar um print disso Ficou top mano Se eu conseguir tirar esse print aqui Moedinha aqui ó galera Moedinha Vamos voltar aqui por cima Ó Caraca Malandro Pega aí galera Pega aqui A parada aqui foi insana Malandro Olha isso Bora Vambora Garoto Vambora Pé moleque Caindo nessa bomba ali ó A gente tava com pedra de ouro Pra já cair de boa né Cadê? Vambora Vamos subir aqui ó O cara travou galera Travou aqui ó Já travadinha aqui mano Que isso hein Que isso hein Não Não era pra cair nessa bomba Outra engrenagemzinha aqui ó Pega Pega Porra moleque Salvou Malandro Salvou Pega esse tubarão aí ó Tá aí que tá pegando a gente cara Porra tá faltando acho que só uma engrenagem galera Só uma engrenagem Pra gente ver como que funciona essa parada aqui Pega aí ó Show Tô morrendo de fome Opa eu vi um tubarão aqui Boa garoto Aí sim moleque Aí sim ó Beleza Cara tô morrendo de fome Tô morrendo geral aqui Morrendo de fome malandro Nossa sorte foi essa cara Boa Aí sim Ainda tem mais pra cá A gente pode tudo Tem direito aí ó Que a gente porra Fica livre dessa parada aqui né galera Pega aí ó Pega aí Beleza Show Passei aqui ó Já pegou no segundo mundo aí ó galera Tubarão É golfinho É baleia A gente Não tem pena de ninguém galera A gente tem pena de ninguém ó Hi 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 Moleque Aqui ó Não só É aqui ó galera O segredinho aqui ó O empréstimo caraca O empréstimo É aqui O segredinho aqui ó galera Vocês querem pegar Febre de ouro aqui ó Vem aqui ó Ainda pegamos ouro aqui ó Show ó Falei pra vocês Aqui tem uma setinha aqui galera Tubarão pega todas as febre de ouro Que tem aqui ó Acho que eu vi uma engrenagem ali ó Não era os camaradinhos ali ó Tá beleza Vamos lá Vamos lá Explode tudo aí ó Pega ele moleque Que destruição Caça fizemos isso de ponto mesmo? Que isso moleque Não Aí não Vamos lá Vamos lá Esse setor aqui é lindo demais né Pega tudo que tem direito aqui ó Caraca a boca dele é gigante mano Olha isso Olha isso Olha isso Moleque Pega esses peixinhos aí ó Eu vi a engrenagem aqui hein Eu acho que eu vi hein Boa garoto Pega esses pilarão E mega febre galera Mega febre Agora a gente subiu aqui Pra pegar todos os cardumes aqui ó Show Show de bola Ah moleque Pega pra cá galera Pega pra cá Porque ali Ali foi osso ali Nós já tínhamos relimpado ali ó Vambora Cadê eles? Ufa Eu pensei que não ia dar bom Porque a mega febre aqui foi zoada hein galera Caraca moleque Que isso Só bombom sinistro Estou em mim ainda Dez minutos A gente não pode morrer aqui não galera Não pode morrer não Vamos lá Ai Passou a timida ali mano Naquela bomba ali Seu cara naquela bomba ali já era Pega aí ó Cardumezão aí Boladão aí ó Outro cardume aí ó É tá complicou Complicou galera Complicou Complicou Que a gente não tá achando Ah Salvou aqui hein Salvou moleque Iiiii Pega aí ó Caraca Não tem ninguém aqui mano Vambora 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 Beleza Show Salvou Ai Caraca Passei tirando o tino Outra letra ali ó Outra letra ali ó Ah Não morri Que isso Não morri Morri agora Vou ficar naquela merda ali galera Vamos mais uma geminha aqui Pra gente ver Vambora galera Vambora Vambora Pensei que tinha botado no grátis ali Não botei Graças a Deus Show Gastar né Pegamos gema aqui já no jogo A gente gasta um pouquinho aqui Sem caô Sem medo de ser feliz galera Sem medo de ser feliz Beleza Show Eu só quero mais uma letra Uma letra É Uma engrenagem Pra ter certeza que eu peguei todas Tá Pra ter certeza que eu peguei todas Vamos entrar aqui ó Vamos entrar aqui Aqui de repente tem engrenagem aqui ó A gente vai pegando tudo que tem direito ali hein galera Febre de ouro aqui Beleza Show Vamos lá hein Sobe aí ó Pega ali ó Boa garoto Pega isso Destrói geral Destrói geral porque Aqui a gente é do mal Aqui a gente é do mal Beleza Pô pensei que ia ter engrenagem aqui Mas não tem não cara Não tem não Desce aqui Beleza Show Passa pra cá garoto Passa pra cá Passa pra cá Porque Opa 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 Eu já pensei que era engrenagem Mano Que era engrenagem Vamos aqui ó Sobe aí tuba Sobe aí Beleza Ih Aqui nós não quebramos né Essa Ah essa parte aqui nós não passamos não ó Show Show de bola Vamos embora Vamos pegando o fio do que tem direito aqui ó Beleza Beleza Show moleque Aí sim Aí sim Isso aí Moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega ele Pega ele Uh Moleque Caraca Aqui tem gema Não tem engrenagem Cara Cadê Por causa da engrenagem Pega geral Pega geral aí ó Show Pega o tubarão branco aí ó Beleza Tão bonito na fita hein galera Tão bonito na fita aqui ó Ih rapaz Será que a gente não vai completar Olha a engrenagem ali Ah Completamos galera Completamos Show Beleza Show de bola Vamos lá Outra geminha aqui ó Pega ali ó Caraca Vamos morrer aqui nessa parada aqui Porque não tá vindo Ah Sobe aqui Sobe aqui Pegamos Show Quando a gente explode ele também né galera A gente consegue alguma coisinha né Beleza Isso aí ó Perfeito A gente Vamos lá Boa Boa Vamos voando aqui Vamos ver se a gente encontra Porra Febre de ouro aqui hein Pega ele Ha 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 Moleque Destrói tudo garoto Destrói tudo Que a gente aqui é carne de pescoço moleque Tem turbo Cai aí Cai destruindo tudo aqui ó Beleza Show no fim Na piscina ó Agora eu vou Agora eu vou na piscina aqui ó Letra G aqui ó Beleza Show Pegamos tudo aqui ó Tá bonito Garoto Pega eles Pega tudo aí ó Pega tudo aí Cadê Pegamos Agora tô de boa Agora tô nem aí malandro Agora consegui as engrenagens Vim aí Vambora Perere Travou Opa Pegamos Show Salvo pelo gongo Mais uma vez aí ó Pega esse tubarão branco aí ó Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobe tuba Sobe Sobe Pega Ah não deu galera Não deu Não deu Mas vamos ver lá Como é que ficou aquela parada lá galera Vamos ver como é que ficou Porque foi top Malandro Fizemos bastante ouro Cara Fizemos 18 De ouro Mais as bônus que deve vir Ó 21 Show Novo tubarão desbloqueado Novos tubarões desbloqueado Galera Aí sim Isso que eu queria Mano Isso que eu queria Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui Moleque Vamos ver se vai dar pra comprar ele Malandro Olha isso aí Cara Desbloqueou Putz grilo Cara Olha isso Ele é nosso galera Ele é nosso Caraca Pra comprar ele galera É 750 de Aí não moleque Que aí trollou o tubarão Caraca 750 Tô com 676 Galera Putz grilo Vamos em busca desse ouro Cara Vamos em busca desse ouro Valeu Tamo junto aí Galera Abração Foi E aí . .